Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes. Nessa quinta-feira, hoje dia 27 de maio de 2021, nesta oitava semana aí do nosso tempo comum, dentro da nossa oitava de Pentecostes, até o próximo domingo, que é o Domingo da Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, nos mostra aqui a história de Bartimeu. Bartimeu era cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, e quando ele viu Jesus ali passar, né? Passando, ele começou então ali a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E é interessante que a fé deste cego, ele gritava, tem de piedade, tem de piedade, e o Senhor então chegou perto dele e perguntou, o que tu queres que eu faça? E eles então ali disseram, coragem, levanta, né? Levanta, Jesus te chama, mandou chamar ele, o que quer? Versículo 51, o que queres que eu te faço? E o cego respondeu, mestre que eu veja, novamente, mestre que eu veja. Olha, nem sempre nós que estamos enxergando algo agora, nós estamos enxergando para valer. Eu peço na minha vida, e também desejo a vocês, que nós possamos enxergar as coisas de uma maneira clara. No tempo que nós estamos vivendo hoje, no tempo hoje de tantas ideologias, de tantos caminhos, de tantas propostas, a gente fica perguntando, o que é a verdade? Onde está a verdade? Onde eu posso enxergar a verdade? Esse pedido hoje aqui de Bartimeu, não é um pedido qualquer, mas é um pedido bem atual. Mestre, que eu veja, mestre que eu veja aonde está o caminho certo, mestre que eu veja aonde estar as coisas certas, mestre que eu veja aqui na terra, as coisas eternas, as coisas celestiais. Mesmo que eu veja todas as coisas num véu, eu quero ver as coisas celestiais aqui nessa vida. E é interessante que hoje, nessa quinta-feira, Santa Afonso Maria de Ligório, traz uma reflexão a respeito da dignidade do sacerdócio. No tempo que nós estamos hoje vivendo, principalmente aqui na Alemanha, onde a gente não vê mais o sacerdote, a gente não vê mais o sacerdócio. As pessoas não enxergam mais o sacerdócio. Uma por causa que o padre já não usa mais a vestimenta do que ele deveria usar. O padre, às vezes, não se comporta como um padre, como deveria ser um padre. E as coisas vão, assim, de mal a pior. E aqui, então, diz Santa Afonso Maria de Ligório, que o padre tem a chave, né? Ele tem a chave dos tesouros do céu. Ele tem, mesmo que seja invisível, quando ele diz no confessionário, seus pecados estão perdoados, estão perdoados. Quando ele fala as palavras da consagração, Jesus vem na terra de novo, o verbo se faz carne, et verbum carum factum es, de novo, ali na patena, no altar, no cálice, de novo o santo sacrifício, de novo Jesus vai ao Calvário pelas palavras do sacerdócio. E, às vezes, nós não enxergamos as coisas espirituais. Não é simplesmente enxergar aqui o padre como ministro de Deus, mas enxergar mesmo as coisas espirituais no nosso tempo. Você consegue enxergar as coisas espirituais? Onde estão as coisas espirituais hoje no meio deste mundo tão mundano? Num mundo hoje tão cheio dos prazeres, das coisas visuais, das coisas visíveis? Num mundo hoje tão cheio do emocional, né? Das emoções, daquilo que é emocional. Será que nós conseguimos? Será que nós conseguimos mesmo, de fato, enxergar na Terra aquilo que é, de fato, espiritual? Eu consigo enxergar? Então, hoje, a pergunta do cego Bartimeu, mestre, que eu veja. Que eu veja o caminho certo, que eu veja o céu na Terra, que eu veja as coisas espirituais e que eu corra atrás disso. Diz aqui que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A fé é o jeito de possuir aquilo que se espera de coisas que não se veem. E no mesmo instante, ele recuperou a vista. Será que não falta mais fé? Senhor, aumentai a nossa fé para que nós possamos, no dia a dia, ver as tuas coisas espirituais, ver o céu na Terra. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce do coração de Maria. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Amém. 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 Obrigado.